Mas custa tentar, né, mano? Tenta, mano. E é aquelas pessoas que desistem no primeiro que não dá certo? Nossa, mano. Não dá, mano. Tem que ir, mano. O bagulho é persistência. A gente tá numa geração, mano, que as pessoas não têm mais paciência. Por exemplo, eu tô há 10 anos na internet. Há 3 meses atrás que a minha vida começou a mudar, de fato. E eu nunca tenho vergonha de falar que eu tô ganhando uma grana, que eu tô melhorando a vida da minha família. Porque quando eu vim num barraco, eu filmava. Filmava toda a merda. Eu filmava fudida. Eu filmava os ratos. Eu filmava a minha vida toda cagada. Rato pulando em mim. Caralho, se eu fui louco de filmar essa porra, por que eu não vou ser louco de filmar a minha vida? Você filma a sua vida. É a sua vida. Então. Vou filmar tudo? Vou filmar tudo e foda-se. E o que eu quero transmitir pra galera é isso, mano. Vai, mano. Acredita. Às vezes a gente não se escuta. Às vezes a gente fala, mas eu não vou fazer isso porque a pessoa vai me julgar. Quem vai ficar na boca? Dá o primeiro passo, mano. Dá o primeiro passo. Dá, mano. E aí, às vezes, a pessoa, nessa geração que a gente tá, a pessoa não tem paciência. Ela olha, tipo, ah, olha lá, por exemplo, pode ir pra podcast. Aí a pessoa vai e fala, vou abrir um podcast também. Aí 10 episódios dá 30 views cada um e o cara desiste. Aí se ele postasse mais, sei lá, 30, você que do lado do bagulho, bufa, explodisse. Até 31 o bagulho explodisse. Ele não sabe. Desistiu no 30, tá ligado? E nunca vai saber. Nunca vai saber. Não desiste. Mas só que também tem as pessoas que não sabem, por exemplo, a pessoa vê uma parada que tá na moda e ela vai e faz porque ela tá pensando em dinheiro e em alguma coisa. Não. Pra você fazer uma parada, pra ela dar certo, você tem que se identificar com aquilo. Você tem que fazer uma parada que você gosta, cara. Pode ir pra. Teve gente aí que abriu podcast e não sabe fazer a porra do podcast. Tá fazendo porque tá na vibe. Foda-se. Eu quero fazer podcast porque... Olha lá, o Mítico lá tá ganhando dinheiro. Aí vai é uma merda. Então, tipo assim... Porque você... Porra, não é... Você não tem que se basear só pelo dinheiro. Você tem que... Pela vida do outro. Não tem que se basear pela vida do outro, né? É. Olha lá, o Mítico conseguiu. Eu vou conseguir também. Não vai, mano. É a sua vibe. Tem que ver se é a sua vibe. É a sua vibe? Vai. Tá se sentindo bem? Tá gostoso em um? Tipo eu, mano. Eu elogiei você. Você viu que eu te mandei mensagem também? Eu falei, mano, eu tô vendo vocês muito empolgados. É louco, mano. Tá explodindo. É, explodindo de felicidade. Eu sei que aqui é a Dani. E aí, Brunão? Eu faz tempo que eu não vejo a Dani assim, mano. Ontem eu dormindo, viado. Aí eu acordei hoje de manhã. Fui ver a mensagem dela. Sem hora da manhã, tá bom? Ela vai ver, meu. Vem mais cedo, hein, meu. Vão atrás, hein, meu. Porque você é louco, mano. É tipo... Eu nunca fiz um projeto desse aqui no YouTube. E é 100% independente, mano. 100% nós aqui, tá ligado? Não tem um empresário. Não tem condizila. Não tem... Tá ligado? É nós que tá correndo atrás. É eu, meu DJ ali. Tem um fotógrafo. E o que tá me dando prazer, mano, é que é a minha equipe, mano. É a nossa equipe, mano. Isso é foda. Tá ligado, mano? Isso é foda. É o cara ali que você é louco, mano. Nós vai crescer junto aqui. Mano, e dá pra ver que você tá, tipo, explodindo pra fazer. É assim que dá certo, mano. É isso. Quando você tem o tesão de fazer o bagulho. Eu lembro que, tipo, quando eu fui voltar a fazer meus vídeos, mano. Eu falei, mano, agora eu vou voltar com tudo. Eu falei, quer saber, mano? Foda-se. Vou voltar a fazer e vou acabar com tudo. E você tava num momento muito ruim da sua vida, né? Mano, eu tava com, tipo, tanto... Ah, que eu fui lá e fiz viagem. Nem sei como que eu fiz tanto o vídeo. Fiz lá e explodiu. Depois eu fiquei lá em cima assim, ó. Deu santo, meu. Deu santo, tá ligado? Eu vou ficar assim, mano. É da hora. Por exemplo, a gente, quando a gente tem empresário, quando a gente tem produtor, quando a gente tem esse monte de coisa, a gente começa a perder a nossa personalidade, mano. É verdade. Porque as pessoas começam a falar, mano, faz isso, faz aquilo. E quando veio a pandemia, por exemplo, a pandemia, ó. Ó, ó. Quando veio a pandemia pra mim, chegou o momento que eu tinha alguns patrocínios que queriam mandar no meu conteúdo, queriam ficar enchendo a porra do meu saco. Tinha a Condizila lá que cagou pra mim. E eu fiquei, tipo, assim, mano, se eu não me mexer, eu vou me fuder muito. É, mano. Aí eu falei assim, mano, quer saber? Tipo, não literalmente, mas no jeito maior de falar, foda-se a Condizila, foda-se esses patrocinadores que estão querendo encher na porra do meu saco porque me pagam isso e querem mandar em mim. Foda-se todo mundo, eu vou abrir um podcast. É, tá ligado? Você vai fazer um bagulho que você não dependa de ninguém, né? É, vou abrir um podcast. Se a produtora falar alguma coisa pra mim, eu falo, mano, caguei. Aqui não, filho. Aqui não. Patrocinador de que patrocina o meu Instagram, viado, aqui não. Aqui é o meu programa. Pra vocês colarem aqui, vocês têm que me dar, hoje em dia, um caminhão de dinheiro.